e tá gravando de caralho agora não tava não tá agora tá não tava não então quer falar alguma coisa aí não fala da bandeira branca fala da bandeira branca não sou maluco de cara fazendo isso não não os cara pediram paz cara velho desolar comigo entendeu graças a deus sair cara que não vão passar aqui vão sair não vão nem vem aqui se for para marixão lá por cima não quer mais aqui não quer mais aqui não não vem aqui para dizer uma essa parada aí para a gente também quando sair não ir lá uma coisa não para não ir para lá a mais gente vai passar lá a gente vai passar lá sem mexer com ninguém olha se não vier aqui mexer com a gente também vai lá não vai mexer com ninguém não agora não mexe veja quem tá passando você é um bom dia do bar eu sou eu sou binhoca tô aí para a paz igual se chegar e dar uma ideia não deu e bate para ela da página a gente não corre da guerra nunca foi com ele deu para a gente não vem sair daqui para mexer com você lá não agora você viu onde é que saiu lá para mexer grande que vir então não adianta a gente tá muito quieto aqui cara a gente não sabe é que vai mexer com ninguém só que vagabundo tá só aguardando a hora que eles explodiram aí você não falou para ele tem bate-se que é um recadinho lá para o moleque lado valei cara valei falei tudo para ele hoje eu aproveitei e descasquei tudo ele pô mano é babaquice para levar babaquice mas chega no nosso ouvido entendeu porque que não fala na minha cara vai mandar recado pelos outros entendeu o assunto chega aqui chega uma coisa pior vem nem falou isso é bem que ele falou brincando mas o maluco já passou para a carnaval sai direito a porra é foda aí quem fica amando ampliado ele como é pior que é mano falei entendeu aí os outros